Olá, eu vou fazer uns testes aqui com strings pra vocês hoje e vou inclusive mostrar um pouco mais de interação com o compilador, quando a gente escreve alguma coisa errada, o que o compilador diz pra gente, pra ver se ajuda vocês a praticar um pouco mais a programação, interagindo com o compilador e recebendo mensagens deles. Então, eu vou começar a fazer uma função que recebe como parâmetro uma string e tudo que nosso caractere de az, o número de 0 a 9, eu vou transformar em espaço. Então, vamos lá, chamar de canoniza, de tornar canônico, só um nome aqui que eu estou tentando, char asterisco, string, eu vou chamar aqui str, então essa é a minha string que eu vou converter. Eu quero transformar tudo que não for número ou letra em espaço, número de a a z, eu não vou levar em consideração aqui os acentos. Então, vou fazer assim, enquanto asterisco str, aí vem a primeira coisa. Por que enquanto asterisco str? Porque eu vou percorrer essa string aqui com esse ponteiro que me deram e vou ficar andando com ele aqui, str++, até ele chegar num lugar que aponta para um valor zero. Porque a string acaba em zero. todo string da língua C acaba em zero. Se tem jose escrito no string, as quatro primeiras posições são jose e a quinta posição do vetor tem que ter o zero escrito. E zero é falso. Então, se eu faço while asterisco str, enquanto o conteúdo da variava apontada para str não for zero, eu vou entrar aqui. Se não for zero, eu vou perguntar, ah, eu posso fazer isso. Essa comparação aqui, está dizendo, se tiver entre a letra A e a letra Z, a letra A é 65 no código A letra A e a letra Z é 90 e 90. Então, eu estou perguntando aqui, se tiver entre 65 e 90, são as letras maiúsculas no código A e, além disso, eu quero saber se está entre as letras maiúsculas ou... Então, aqui é se é uma letra maiúscula ou... ou o quê? Se é letra minúscula. Vou usar assim, desse jeito, enquanto eu posso fazer isso aqui. Na verdade, quando compila, dá na mesma. Quando eu coloco um símbolo assim, ele transforma no número na hora de compilar. Isso aqui é um número. Número 65. Estou perguntando se é maior ou igual a 65. E... Aí, eu perguntei se é maiúscula ou minúscula. Agora, eu vou perguntar se é número. Vou fazer aqui, ó. Asterisco str maior ou igual de zero zero assim. Zero assim é a mesma coisa que colocar 48 aqui. 48 é zero assim. Isso é a mesma coisa que 48. E... Asterisco str menor ou igual que o 9, que é o 57. Então, de novo, aqui eu poderia colocar o número 48 e aqui o número 57, que ia dar na mesma. Nesses casos aqui, eu estou perguntando, então, se está entre A e Z maiúsculo, entre A e Z minúsculo e 0 e 9. Eu poderia acrescentar, olhar a tabela ASCII e acrescentar o A com acento minúsculo e maiúsculo, o E com acento minúsculo e maiúsculo, todas as variantes. Caracteres com acento, cedilha e etc. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Asterisco str igual a espaço. Colocar um espaço aqui dentro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se tiver entre A e Z, entre A e Z maiúsculo, entre A e Z minúsculo e 0 e 9, eu vou colocar espaço. Só que, na verdade, o que eu quero é o contrário, né? Se tiver aqui, eu não vou fazer nada. Eu vou inverter todas as cláusulas aqui, ou colocar uma negação. Posso fazer uma negação aqui em tudo, ó. Aqui em tudo. Fazer uma negação. É mais saudável eu ter invertido tudo. Pronto. Agora sim. Se não está entre A e Z, ou entre A e Z minúsculo e 0 e 9, vai virar espaço. Se tiver, eu não faço nada. Lembrando que isso aqui é a negação. Então, se tudo isso aqui, se der verdadeiro aqui, vai virar falso. Se der falso, vai virar verdadeiro. Aí, ó. str++. Pronto. Vamos fazer uma função main para testar. E agora, vou fazer um kf string. Notem que eu não faço isso aqui, ó. Não é assim. Nem tampouco é string. Assim é só o nome. String. Por quê? Porque os kf recebem um endereço. Isso aqui é um endereço. Agora, eu vou chamar a minha função. Canoniza. Passar string. De novo, ó. Sem cochete, sem raro. E vou imprimir o resultado. Vamos compilar. Vamos ver o que ele vai me dizer. Aqui, olha só. Lembra que eu falei que a gente ia dar uma olhada em erros de compilação? Vejam que eu me enganei. E... O main. Função main. Eu tinha que ter colocado int main. E ele tá me avisando que deu void main. E tá me dando um aviso. Isso não é um erro. Ele... Meio que ignora essa minha coisa aqui. E vai fazer com int. Olha só. Warning, né. E ele me diz... Aonde? 18. Olha aqui a linha 18. Então, vejam. O que ele tá me dizendo? Erro na linha 18. Então, o compilador te dá dica. Primeira coisa que você tem que ver, ó. A linha onde ele tá. Essa linha já, em geral, te ajuda a matar o problema. Além disso, ele diz o que aconteceu de errado. O que aconteceu de errado? O tipo de retorno da função main. Não é int. E ele... Achou isso estranho. Porque deveria ser int. Aí... Ele tá só falando. Nota. Ainda dá uma dica aqui. Troque para int. No lugar de void. Que vai resolver o problema. Pronto. Eu fiz o que ele mandou. E eu vou compilar de novo. Agora deu certo. Eu esqueci de pôr uma mensagem lá. Mas tudo bem. Vamos lá. Aula de AED. O que é que eu faço com a minha função canoniza? Tudo que não for letra ou número vai virar espaço. Então, vai sumir essa vírgula aqui e essa vírgula aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Sumiu as vírgulas. Então, esse era o objetivo da nossa função, né? Tirar vírgulas. Vou fazer outra aqui, ó. A, B, C. Ponto. D, I. E, ponto e vírgula. F, G. Mais. Na, 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 na. Porcento. Então, notem que eu tirei tudo que não era letra ou número para virar espaço. Só que agora, vejam bem. Doação. Não, tem cedilha no espaço. A contínuo no espaço. Só que, entretanto, ó. Foi destruído aí. Isso é porque eu não estou tratando os acentos. Ok? Essa minha função, então, não funciona com coisa que tenha acento. Terei que trabalhar mais aqui, mas não vou mexer nela agora para isso, não. Vou fazer uma outra coisa. Void. Trunca. Essa aqui, trunca uma string. Trunca a string para que ela tenha, no máximo, um determinado tamanho. char asterisco, str, vírgula, int, ou unsigned, tamanho. Essa é uma função muito simples. Primeiro, eu vou fazer um teste com segurança, para saber se o tamanho da string é maior do que o tamanho passado. Se str de str maior do que o tamanho, o que eu fiz aqui? Olha, se tem mais de 10 letras no string, aí sim eu vou truncar. Aí eu vou fazer, ó. str de tamanho recebe zero. Pronto. Pode ser zero assim, ou pode ser zero assim, ó. Eu vou fazer a trunca agora. Além de canonizar, eu vou truncar. Vou fazer a trunca. Faltou dar o tamanho. Vamos lá ver, de novo, uma mensagem do compilador. Na linha 31, teve um erro. O código do erro é 16. Mas na linha 31, teve um erro. Qual foi o erro? To few arguments. Poucos argumentos, menos argumentos do que esperava. Na chamada de função. Eu esperava dois argumentos, se você só me deu um. A função, que está com pouco argumento, é a trunca. Falta aqui, ó. Onde está essa setinha verde, colocar o segundo argumento, entendeu? O meu compilador me dá muita dica do que fazer. Mais do que isso, ó. Na linha 17, o trunca foi declarado desse jeito. Com dois parâmetros. E aí que está o erro. Então, ele me deu toda dica, né? Vamos lá consertar. Aqui, ó. Na linha 31, como ele falou, faltou falar o tamanho. Eu vou querer truncar em 10 letras. Como eu queria truncar inicialmente com 10 letras. Agora compilou. Olha só. Ficou só com 10 letras. Eu digitei um monte, mas no final só ficou 10. Eu coloquei um zero aqui. Esses outros caracteres estão dentro da string. Eles não aparecem porque a string, a gente considera que ela acaba quando eu escrevo zero nela. Então, ó. Tinha essas letras. Nessa posição aqui, 10, a nossa função trunca colocou um zero. Aí, parou. Algumas dessas nossas funções teriam dificuldade de funcionar. Porque meu ambiente está setado para UTF-8. Se vocês voltarem lá para a aula de string, né? Eu falo dos vários tipos de padrão de codificação. E no UTF-8, como meu ambiente está setado para UTF-8, alguns caracteres especiais podem ter mais de um byte. Isso afeta um pouco o processamento de string. Isso pode atrapalhar. Mas, no geral, se você pensar só no código ASC, até quando está com UTF-8, se você estiver trabalhando com os códigos ali, letra, letra, minúscula, maiúscula, etc. Essas funções que assumem que cada posição da string, cada byte da string é uma letra, funcionam bem. Vocês têm um exercício para fazer uma função que passa tudo para maiúsculo ou tudo para minúsculo. Eu vou fazer agora uma função chamada Canoniza2 que o objetivo dela é tentar colocar as palavras normalizadas com a primeira letra maiúscula e os demais minúsculos. Eu vou escrever a função e vou explicar para vocês. Aqui, Canoniza2. Qual é a lógica da minha função? Eu criei uma flag chamada maiúscula. Para que serve essa flag? Se essa variável estiver verdadeira, no caso que o 1 é verdadeiro, ela vai ser usada para transformar letras em maiúscula. Então, no começo ela é verdadeira, por exemplo. Aí eu venho, se eu pego a primeira letra da string e for minúscula, eu automaticamente seto ela para zero, vira falso, e eu transformo essa primeira letra em maiúscula. Para transformar em maiúscula, basta subir em 32, porque a gente já falou nisso, né? Se você pegar a diferença entre a letra A maiúscula, que é 65, e a A minúscula, que é 97, dá 32. Então, se eu pegar um A minúscula e subir em 32, vira A maiúscula. Se eu pegar um Z minúscula e subir em 32, vira Z maiúscula. Então, aqui ó, eu transformo a primeira letra em maiúscula e desaciono a minha flag. Quer dizer o seguinte, as próximas letras eu não vou mais transformar em maiúscula. Por outro lado, se a variável maiúscula estiver com zero, o que vai acontecer? Se eu venho uma letra que não é minúscula, aí eu testo. Ela é maiúscula? Se for maiúscula e a minha variável maiúscula estiver com zero, eu transformo em minúscula. Então, a primeira letra, se estiver acionada, vai estar acionada a variável maiúscula e eu converto para maiúscula. As demais letras, a partir daí, vai estar com zero maiúscula e ele vai descobrindo se achar uma maiúscula e vai converter para minúscula. Se aparecer qualquer letra, eu vou dizer que a variável maiúscula tem que virar zero. Que quer dizer o seguinte, qualquer letra, qualquer letra que tenha aparecido maiúscula no meu nome, eu automaticamente tenho que transformar as demais em zero. Esse caso aqui serve para quê? Se a primeira letra for maiúscula, eu não vou converter aqui nesse de cima e a minha variável maiúscula vai ficar com 1. Aí eu vou entrar aqui, aí a primeira letra é maiúscula, já está tudo ok, não precisa transformar. Então, ele não vai entrar aqui nesse if, mas ele vai entrar aqui e vai transformar em zero maiúscula. Por quê? Porque as próximas letras eu quero transformar em caixa baixa, minúscula. Aqui, olha, são meus separadores. Essa minha função diz o seguinte, se aparecer espaço, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos e etc, acabou uma palavra. Se acabou uma palavra, eu seto a variável maiúscula para 1. Por quê? Porque a primeira letra que aparecer de novo, eu vou converter para maiúscula. E assim vai. Ó, vou deixar bem quadradinha a função aqui, ó, a função está enquadrada, só tem ali um finalzinho. E eu quero que vocês montem uma string com letras maiúsculas, letras minúsculas e tudo, e façam rastreamento. Eu vou compilar e rodar, mas eu quero que vocês façam esse rastreamento para testar. Vou fazer aqui, ó, Edileno, olha aí, Edileno, Silvio de Moura, professor Delfan. Então é isso que a nossa função faz, ó, a primeira letra fica maiúscula, as demais ficam minúsculas. Ele normalizou a minha string de um jeito aqui, um exercício só para a gente brincar. Agora eu vou cometer uns erros aqui, ó, que são comuns. A gente vê aluno cometendo. Por exemplo, ah, esquece. Aqui eu estou comparando uma letra, né, então o asterisco str é a variável apontada para str. Ele é um ponteiro para chá, então asterisco str é uma letra. Algumas pessoas pensam assim, ah, isso aqui é chá, é string, então tem que ser aspas aqui duplas, né, e não aspas simples como tal. E isso está errado, né, tem que ser aspas simples se eu estou comparando uma letra. Vamos ver o que que vai acontecer se eu compilar. Ele disse aqui na linha 23 tem um aviso. Ele nem deu erro exatamente. Ele disse, ó, o resultado da comparação de uma string coliteral não é especificado. Não sei o que vai acontecer aí. Vai dar um resultado imprevisível aí nesse programa. Mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Aí ele disse o seguinte, ó, use strcmp no lugar disso. Ele foi mais além aqui, ó, ainda na linha 23 deu outro aviso que tem mais sentido aqui para mim. Ele está avisando, olha, você está comparando char com char asterisco. São tipos diferentes e isso não vai dar muito certo. Então ele deu o aviso, ele até compilou e gerou o programa, mas ele disse, olha, o resultado vai ser imprevisível. Qual o problema? Porque aqui é um char. Char é assim, char. Uma letra. Aqui poderia ser o número 65. Lembrando de novo, né? Que é a mesma coisa que isso aqui. Vamos cometer outro erro comum que alunos cometem. Eu não vou pôr um ponto e vírgula ali, ó. Vamos ver o que o compilador vai me dizer. Linha 25. Erro. Esperava um ponto e vírgula. Olha lá, ainda põe aqui uma setinha aqui para você, ó. Bem aqui que eu esperava um ponto e vírgula. Aí você vai lá. Linha 25. Aqui, ó. Linha 25. Ponto e vírgula. Então, vocês quando estiverem compilando, vocês vão ver esses erros aparecendo. Por exemplo, a pessoa pode ver aqui. Isso aqui. Isso aqui não é bom. Que aqui agora é um vetor de ponteiros. Ao invés de ser só um ponteiro para string. E isso vai me dar problemas, né? Se eu compilar aqui. Olha o que aconteceria. Se vocês conseguiram entender a partir da mensagem, né? Olha lá o que aconteceu lá. Um monte de problema aqui no meu programa. Aí, esse aqui, ó. O compilador não foi muito feliz na hora de ajudar. Ele disse assim, olha. Comparação entre ponteiro inteiro, char asterisco com int. Porque asterisco str agora é do tipo char asterisco. Então, ele achou estranho e fácil. E deu um monte de aviso. Ele compilou o programa. Ele vai dar um resultado imprevisível. Ele deu um monte de aviso. Aqui, você teria que ser mais criativo para entender, ó. O problema não está nesse monte de linha. O problema está na hora que eu declarei char asterisco str. E foi isso aqui. Outra coisa. Se você fizer isso aqui. Se você fizer isso aqui. Por que que pareça. Ele aceita bem. Porque ele entende que isso aqui é um ponteiro para string. Então, você vai poder tratar como ponteiro aqui. Tranquilamente. Que não vai dar problema. Vejam que tem muitos erros que a gente pode cometer. Quer ver um erro comum também? Esse aqui. Eu mesmo cometo. Às vezes esqueço. Colocar só um igual. Aí, deu um aviso. Está estranho para mim. Porque ele ia ser dois iguais. Aí, você só tem que se tocar. Ah. Na linha 31, ele está me dando um aviso. Deixa eu ver lá. Ah. Esqueci aqui o dois iguais. O compilador ajuda bastante. É. Arrastei essa função como exercício. A canoniza. O que tem de mais estranho aqui. Talvez seja isso aqui para vocês. Que é como converte. De minúsculo para maiúsculo. E de maiúsculo para minúsculo. De novo. Essa minha função. Para. Nomes com acentuação. E etc. Ela não está tratando. Aqui ia dar mais um pouquinho de trabalho. Para fazer. Aí. Não vale a pena. Um exercício bem legal de fazer. É um exercício. que você vai fazer uma função. Que é. De uso prático. Seria você. Converter. Os acentos. Em. Caracteres sem acento. Experimente aí. Pense num jeito de fazer. Uma função. É um exercício bem bacana. Fazer uma função que pega. Uma string. Com acentos. E transforma ela. Em sem acentos. Então por exemplo. Se eu escrever. Passar para essa função. João. Ela tem que transformar. em João. Se eu. Passar para a função. Non. Nicol. Aí ela tem que escrever. Non. Nicol. E assim vai. Por hoje é só. Então. Hoje. A gente mais. É. Parou para ver um pouquinho. De exemplos. Com strings. Tem vários exercícios. Com strings. Lá na lista. E. Também. Aproveitamos. Para. Olhar um pouquinho. As mensagens. Do compilador. Que era. Os rios. De compilação. So. Is.